Uma nova promoção, que é claro, no Brasil esquece, de um Xbox... Ah, né? Esse aqui é muito louco. É um Xbox Series X, tá? Olha a imagem. É um Xbox Series X que, na verdade, é o Mjolnir. Uma promoção aí com o Thor Love & Thunder, né? Que vai estrear em breve, né? E tá aí, ó. Tem aí promoção e tal. Vamos ver as regras. Assim, eu já vou chutar que o Brasil não está incluído, mas vamos olhar aqui nas regras pra ver se o Brasil realmente não está incluído. Olha que bagulho foda, cara. Pois é, a página de solicitado não existe. Bom, de qualquer jeito, muito maneiro o Xbox Series X, que é o Mjolnir. Quem ganha isso aí, isso aí vai valer um dinheiro no futuro, hein? Caraca, muito maneiro, muito maneiro. Bom, galera, pra finalizar aí, uma notícia triste para os fãs de Sly Cooper e Infamous, né? É que há alguns rumores que estavam rolando que a Sucker Punch estaria, né, produzindo mais um jogo de Infamous ou Sly Cooper. E adviaram ao público para desmentir isso. Olha aqui. À medida que nossos jogos continuam a crescer em escala e complexidade, elas exigem toda a atenção do nosso estúdio. Com o nosso foco no projeto atual, não temos planos para revisitar Infamous ou Sly Cooper agora e nenhum outro estúdio está trabalhando atualmente em projetos relacionados com essas franquias. Esses personagens são muito especiais, próximos e queridos em nossos corações. Então, embora nunca, digamos, nunca em reabrir nosso espaço futuro, por enquanto não há jogos Infamous ou Sly Cooper em desenvolvimento. Então, como já era, óbvio que eles vão fazer alguma coisa e os rumores, na verdade, mais fortes apontam para o Ghost of Tsushima 2, né? Ou Ghost of, sei lá o quê, não necessariamente vai ser de Tsushima, né? Ghost of Tokyo, sei lá. É, então, Sly Cooper, eu gosto muito... Sly Cooper não tem tanta ligação assim, não. Agora, Infamous eu gosto pra caramba, pra caramba. E gostaria de ver o Infamous no futuro, com mais tecnologia e tal. O Infamous é muito maneiro. Somou do super-herói, ele é muito legal, né? Mas, por enquanto, é isso aí.